Foi colocado na sua mente, subconsciente, um monte de maestria automática que não foi você que escolheu. E você nunca questionou isso. Você nunca questionou, principalmente, sobre riqueza. O principal motivo pelo qual você não enriquece, e não só enriquece, como qualquer coisa na vida, né? Para todos que me conhecem, quem não me conhece, eu prego uma vida espetacular. E o que é uma vida espetacular? Uma vida espetacular é uma vida equilibrada em todas as áreas. Em todas as áreas principais, né? As áreas base que eu vejo como espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Isso é ter uma vida espetacular. É você ter isso tudo equilibrado. Porque se isso é a base da vida, e você não equilibrar todas as áreas, você terá uma vida desequilibrada. Entende? E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Às vezes focam só numa coisa, focam em outra coisa, e acabam não tendo a vida que desejam. E o que que faz? O que que faz com que você tenha uma vida espetacular? O que que faz com que você tenha riqueza? O que que faz com que você tenha saúde? O que que faz com que você tenha a vida que você deseja, né? E esse grande motivo, ele é a identificação com o seu ego. É a falta de saber quem verdadeiramente você é. E não ficar se identificando e reagindo, refletindo, a programação mental que está no seu ego. Então, para a gente entender como que tudo isso funciona, vamos entender primeiro o que é o ego, né? Vamos entender primeiro, vamos lá, vamos entender primeiro o seguinte. Para entender o que que a gente é, a gente precisa entender o que a gente não é. E no meu caso, outro dia eu recebi essa pergunta no Instagram, e foi muito interessante, né? Então, o que eu não sou? Eu não sou o meu corpo. Eu tenho um corpo. Eu não sou o meu nome. Eu não sou Luiz Gamonal. Luiz Gamonal é o meu nome. Da mesma forma que o Misael é o nome dele. Fabrício é o nome dele. E o de vocês é o nome de vocês. Então, quando as pessoas perguntam quem é você, você fala, ah, eu sou Luiz Gamonal, sou fulano de tal, eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. Eu sou Luiz Gamonal. Meu nome é Luiz Gamonal. E o que eu faço, a minha carreira, por exemplo, é um treinador mental. Mas não sou eu também. Aí você fala, pô, mas se eu não sou meu nome? Eu não sou o meu corpo. Por exemplo, são minhas mãos. Então, se são minhas, existe um dono disso, né? Porque sou eu. Então, se eu não sou meu corpo, não sou minha mão, não sou meu nome, não sou meus pensamentos, eu não sou a minha mente. É a minha mente que eu uso para comunicar com o meu corpo. Olha só. Então, se eu não sou isso, quem eu sou? E, no caso, eu, assim como Misael, como Fabrício, como todos vocês, somos um espírito, vivendo uma experiência física. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência física. E o espírito é um ser eterno, porque é feito de energia. E a energia não se dissipa, a energia não se acaba, a energia não é destruída. Então, é um ser eterno. Este espírito é imagem e semelhança de Deus, do Criador, que também é espírito. Então, você imagina, você é um ser espiritual, imagem e semelhança do Criador, que dirige um esqueleto, coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo. Você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, você não é os rótulos que a sua família colocou, dizendo que você é baixinho, que você é altinho, que você é magro, que você é gay, que você é negro, que você é branco, que você é inteligente, que você é burro, que você não consegue, que você não é capaz. Isso são só rótulos que as pessoas jogam e algum deles, infelizmente, a gente capta como verdade e gruda no nosso coração e começa a se identificar com essas características, fazendo com que você tenha ações em cima dessas características que geram resultados. Então, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23, 7. E o que é o fundo do seu coração? É a sua caixa matriz, que eu chamo. É a caixa matriz, é onde ficam estes rótulos, essa programação, essa identificação que a gente chama de ego. Ego do latim significa eu, só que é um eu inferior. É o seu eu como se fosse um videogame. Você está jogando videogame, aí alguém te pergunta, qual é você? Ah, eu sou aquele ali, mas é o seu inferior. Quem é você verdadeiro é o que está com a manete, vamos dizer assim, e você está jogando com o bonequinho. É literalmente isso. Existe você na quinta dimensão, existe a mente na quarta dimensão. Imagina isso aqui, imagina que esse negócio vermelho aqui atrás de mim, ele é a mente. A mente, ela conecta todos nós. E metade dela para cima é a mente consciente, e metade dela para baixo é a mente subconsciente. Então, acima dela, nesse negocinho azulzinho, tem o nosso eu superior. Tem a mente que a gente usa para se comunicar com o nosso corpo. E o nosso corpo está na terceira dimensão. Quinta dimensão, quarta dimensão, terceira dimensão. E o que acontece com 95% da população? Porque, infelizmente, 95% da população não é rica, não tem condição financeira abundante, não tem prosperidade em quase nada da vida. Não só questão de dinheiro, em quase nada. E o grande motivo é porque estas pessoas se identificaram com este ego, com aquilo que elas ouviam, com aquilo que foi programado na mente delas, para que elas fossem. Então, a gente vai, do zero aos sete anos, sendo programado, desde a infância, a ouvindo coisas como quem é rico não vai para o céu, os ricos maltratam os pobres, fulano é muito legal, ele é muito bonzinho, é muito humilde, ele é muito bacana. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, poxa, fulano é pobre, e ele é muito humilde, muito bacana, e minha mãe está elogiando ele. Então, o que eu vou ser? Eu vou ser bonzinho, humilde e pobre, porque assim a minha mãe vai me elogiar. E isso tudo é inconsciente. A criança não pensa, ela nem pensa, ela não tem córtex pré-frontal para poder raciocinar. Então, ela não tem razão. E daqui para cima, seria o consciente, que é a conexão total com o nosso eu superior, que pensa. Um ser pensante usa o consciente para pensar. A razão, que é uma ferramenta mental, está ali. E o nosso subconsciente é onde fica a programação para que nós tenhamos uma vida automática, uma maestria automática, como eu gosto de chamar. O que é maestria automática? É você recebe um monte de informações através de repetição ou impacto emocional. E principalmente na sua infância. Mas o resto da vida você está sendo programado o tempo todo. Quando você tem essa quantidade de informação repetida, o seu organismo, o seu cérebro, o seu corpo, ele entende. Se está repetindo, é porque ele quer, ele vai viver assim. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele não sabe o que é futuro, o que é passado, ele também não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele cria essas coisas automáticas, essas maestrias automáticas, para que nós não precisamos ficar repetindo aquilo. Pensa o seguinte, para quem sabe dirigir aqui, como é que foi na primeira vez que você dirigiu? Foi super moleza? Você tirou de letra e falou, pronto, agora nem preciso mais pensar se eu passar abaixo, olhar retrovisor, pisar na embreagem, freio acelerar, meu Deus do céu, você entra em pânico, é um monte de coisa, não é? Até que você repetiu. E aquilo sai do consciente e vai para o subconsciente, dentro da sua caixa matriz. Pronto, de tanto repetir, agora você criou um caminho neural no seu cérebro, de onde você entrou no carro, você sabe que daqui para cá é tudo aí. Para quê? Para que eu possa pensar em outra coisa, porque o nosso cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele faz essa maestria automática acontecer. E isso é maravilhoso. Só que tem um problema. Foi colocado na sua mente, subconsciente, um monte de maestria automática que não foi você que escolheu. E você nunca questionou isso. Você nunca questionou, principalmente, sobre riqueza. Então, sobre dinheiro, sua concepção sobre dinheiro, o que você acha sobre dinheiro, o que você acha sobre as pessoas que são ricas. Se você é o tipo de pessoa que coloca os ricos como se fossem lá, você já está num processo bem difícil para ficar rico ou para ser rico. Porque você está se desconectando disso. Se você é o tipo de pessoa que fala mal dos ricos ou que fica incomodado porque fulano tem um carrão, ah lá, riquinho se mostrando, você jamais será rico. Porque é impossível você se transformar naquilo que você abomina. E você, às vezes, idolatra os pobres como se fosse uma coisa bonitinha. Igual o cachorrinho bonitinho. Os pobrezinhos são humildes, são direitinhos, como se todos os pobres fossem bons. o que não é uma verdade. Então, em cima dessas programações que acontecem na nossa mente, o que ocorre? De acordo com o que nós passamos o tempo, quando a gente é criança, a gente vive no Éden, no paraíso. A gente está ali no Éden. Então, a gente não tem a razão. Deixa eu pegar uma caneca, por exemplo. Imagina que essa caneca é o nosso subconsciente, a nossa mente, mas a gente não tem consciência, a gente não raciocina, simplesmente está aberta. Tudo é lindo, a gente não tem razão. A razão é o que faz a gente questionar, é a mente analítica, é a mente que fala assim, será? Já viu a criança quando chega aos 6, 7 anos? Quando você chega ali numa certa idade, que seu córtex pré-frontal começa a ser formado, você começa a raciocinar. E aí você começa a perguntar por quê, por quê, por quê? Só que antes de você ter o consciente, o que acontece? Qualquer coisa que alguém fala, então olha, quem é rico não vai para o céu. Entrou. Os pobres maltratam os ricos. Entrou. E aí quando você cria consciência, você começa a questionar, mas por que tal coisa? Por que tal coisa? E as pessoas com quem você convive, mantém o seu pensamento consistente sobre aquilo que foi programado. Então você já teve um monte de repetição ou um choque emocional, um impacto emocional na infância, que criou várias conexões neurais do qual você pensa sobre dinheiro. E aí o que que acontece? Você agora tem razão, você tem a ferramenta razão, só que você raciocina sobre a sua programação. Então você não raciocina, você reflete. Então imagina que o seu subconsciente, no fundo do seu coração, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Você aqui, o ego, é um reflexo do seu subconsciente. Tudo que está no seu subconsciente, você, corpo, é um reflexo disso. E aí o que está aqui, geralmente, 99% das pessoas não questionam, porque elas não acreditam nisso, elas têm certeza que a vida é assim, elas têm certeza que é assim que funciona. Então elas não raciocinam, elas apenas refletem aquilo. Então quando alguém vira para você e fala assim, os homens são todos, geralmente as pessoas colocam, iguais, quem é rico não vai para o céu, os ricos são ladrões, é porque roubaram de alguém. Esse tipo de coisa não é nada racional, responder uma coisa dessa, você está simplesmente refletindo. E o que que é refletir? é como um espelho, reflete uma imagem, sem imagem ele não reflete nada, ele simplesmente é, mas se colocar algo, ele reflete. Então você tem aqui embaixo toda uma base, e quando alguém te pergunta ou você está numa situação específica sobre riqueza, sobre investimento, sobre empreender, sobre alguma coisa, você vai e reflete aquilo. e tudo que você pensa e dá importância, dá significado, você gera uma emoção. E toda emoção libera hormônios no seu corpo. Hormônio vem da palavra hormã, que significa pôr em movimento. Ou seja, a cada emoção você terá uma ação que vai gerar uma reação, ou seja, um resultado. O resultado vai fazer com que você geralmente fale assim, tá vendo? eu sabia que não ia dar certo, eu tinha certeza. Fortalecendo a sua crença principal. E aí você tem outros pensamentos que geram outra emoção, que geram outra ação, que geram novo resultado, e você entra num ciclo vicioso, fazendo com que você continue nessa vida. Por quê? Porque você está identificado com os seus paradigmas, com o seu ego, com isso aqui. Você não sabe a sua verdadeira identidade. Por isso esse é o grande motivo principal, a base, a primeira coisa que você precisa entender é que você não é o seu corpo, você não é os seus paradigmas, você não é os seus pensamentos. Desconectar deles, sabe? Eles simplesmente estão na sua mente, mas não é você, eles não definem o que você vai fazer, a não ser que você permita. Porque hoje você raciocina, hoje você pensa, e você tem o domínio, o controle de criar a sua realidade, pois você é a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, é só o ser mais poderoso do universo, você é a imagem e semelhança dele. E você pode fazer uma coisa que só Deus pode, gerar outro ser humano. E gerando outro ser humano, que é a tecnologia mais fodástica do mundo, o que é que você não pode fazer? E aí E aí E aí E aí E aí